A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 10 toneladas de maconha nas rodovias federais que cortam aqui em Mato Grosso do Sul, somente nesta região leste do estado. Três Lagoas é cortada por duas rodovias federais, a BR-262 e 158. O fluxo de veículos é intenso, já que o município faz divisa com o estado de São Paulo. São caminhões e veículos de passeio que transitam diariamente nessas duas rodovias federais. O trabalho de fiscalização é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A sétima delegacia da Polícia Rodoviária Federal, lotada aqui em Três Lagoas, é responsável por mais de 400 quilômetros de fiscalização, que começa em Ribas do Rio Pardo, na BR-262 e também a BR-158. E os números de apreensões de drogas chamam a atenção. O tráfico de droga é a ocorrência com maior frequência, maconha, cocaína, anfetamina. Em 2021, foram apreendidos mais de 12 toneladas de maconha, 652 quilos de cocaína, 126 quilos de skunk e 2,6 gramas de rachixe. Nós temos garantido a segurança viária e também nós atuamos nessa questão da criminalidade. Onde só em 2011, ou melhor, em 2021, a nossa estatística, prendemos cerca de 12 toneladas de maconha e 650 quilos de cocaína, entre as várias apreensões que nós realizamos aqui na circunscrição aqui da Delegacia de Três Lagoas. A PRF é responsável por manter a ordem e a segurança nas rodovias federais. E mesmo com a fiscalização intensa, em 2021, foram registrados 95 acidentes de trânsito. Nosso objetivo é promover a segurança, evitando o acidente. Infelizmente, em 2021, tivemos cerca de 95 acidentes, mas nós estamos atuando. Foram cerca de mais de 5 mil infrações e mais de 90 pessoas autuadas, 33 por embriaguez, outros 66 por recusar a realizar o teste do etilômetro. Então, nós estamos atentos a essa questão da segurança viária, a segurança do trânsito e não perdendo o foco também nos crimes transfoterísticos que ocorrem na nossa região. Os traficantes buscam as mais diversas formas de esconder a droga nos veículos, mas a PRF trabalha com inteligência e equipamentos modernos e os policiais são treinados para descobrir qualquer que seja a infração. Temos o drone, temos o scanner, temos também a equipe de cães que sempre dão o suporte, o auxílio necessário em fiscalizações específicas que nós efetuamos ao longo do trecho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.